Quando falamos de imigração, imigração, ou na verdade de migração, não nos podemos esquecer de que estamos a falar de dignidade, de direitos humanos, da procura de uma vida melhor e de segurança, estamos a falar de pessoas. Exatamente o contrário da tónica do proponente deste debate. O livre defende a livre circulação de pessoas na Europa e no mundo, rejeita a ideia de uma Europa fortaleza, rejeita o novo pacto de migração e asilo e está contra a tentativa forçada, que é o que se está aqui a falar, de criação de um Portugal fortaleza, onde apenas algumas pessoas, aquelas que são mais ricas, têm acesso a processos seguros de viagem e de regularização. Nós sabemos que os fluxos migratórios são determinantes para os países, para o seu progresso cultural, social e também económico. E Portugal tem uma longa tradição de imigração e de imigração, pelo que o livre trabalhará sempre para que todas as pessoas, quer as portuguesas no estrangeiro, quer as estrangeiras em Portugal, sejam dignamente recebidas, apoiadas e vejam os seus direitos reconhecidos. Esse é o princípio da liberdade de circulação de pessoas e estaremos cá para o honrar. E é, no entanto, inegável que vivenciamos uma crise administrativa e de meios nos mecanismos e instituições nacionais com competências nesta matéria. Crise esta instalada por sucessivas más decisões políticas que levam e que levaram à degradação dos serviços e condições de trabalho, que ignoraram as reivindicações e necessidades dos trabalhadores dessas instituições e das pessoas migrantes. O processo de extinção do CEF e a consequente criação da AIMA foi feito de forma irresponsável e os milhares de processos de regularização pendentes são fruto dessa má gestão, dessa má preparação e da má transição. E, lamentavelmente, a solução também não é a que o Governo apresenta no seu plano de ação para as migrações, que se escuda numa alegada integração humanista que funciona, mas que tem uma visão securitária reforçada ao voltar a criar uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP, por exemplo, ou que pretende fazer um levantamento das necessidades laborais de recrutamento de trabalhadores estrangeiros para escolher quem quer regularizar, o que nada mais faz do que aumentar a exploração, as redes e os circuitos ilegais de imigração. As pessoas não são um problema. A sua imigração não é um problema. A simplificação dos processos de legalização de estrangeiros, como a redução do tempo de organização de um processo de retorno voluntário ou a autorização via manifestação de interesses, não é um problema. O problema é sim... Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente. A desumanização dos processos migratórios, o discurso que quer pôr portugueses contra estrangeiros e até estrangeiros contra estrangeiros, é falar em números e não em pessoas. O verdadeiro problema são as consequências desproporcionais que estas propostas terão para as pessoas migrantes, em particular para aquelas que são mais vulneráveis. São injustas, desumanas, oportunistas, aliás, como este debate foi marcado. Muito obrigado. 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 Obrigado.